Empresários colegas, sou Paulo Santana, diretor de promoção de saúde cardiovascular da Sociedade Cardiologia do Rio de Janeiro. Estou aqui para convidá-los para participarem do nosso 36º congresso, que é um congresso que está sendo preparado especialmente e que vai ter muitas novidades no seu layout, vão ter três convidados internacionais, incluindo o professor Renato Deláicio, que vai fazer a conferência de abertura e é um congresso que vai abranger interesses para todos os cardiologistas, sejam cardiologistas clínicos, sejam cardiologistas intervencionistas, cardiologistas que lidam com diagnósticos gráficos e que também são interessados em prevenção e naqueles que são interessados no lidar do dia a dia com o paciente. Então nós vamos ter atividades que são de ponta e atividades que vão interessar a todos os colegas. Por favor, não deixe de frequentar todas as sessões que você puder e espero encontrá-los lá e discutirmos bastante medicina cardiológica nesse período. Uma boa tarde.